Mano, olha esse cara. What the hell? Heavis hoje em dia. Blood hell, what is this? Ah, esse servidor da Medi-Sever é sempre bugado. Meu Deus, ele tá carregando duas armas. Ah, isso é algo novo. E aí galera, mais um vídeo, sei lá, eu voltei. E aí, hehehe. É, eu tava arrumando umas coisas que estavam acontecendo por causa... E depois que eu ganhei minha placa de vídeo, o PC começou a desligar sozinho. É uma longa jornada para descobrir o que estava acontecendo E agora eu tenho várias dúvidas do que é. Bom, primeiro... Eu acho que é fonte? Então pare de vindo. Oi, epa. Às vezes é muito lagado o servidor. Porque ele vem em mim, né? Porque ele vem em mim. Espera aí. Vou curar aqui. O Ingeiro morreu, o Ingeiro morreu, mano. Que triste. Que isso? Ó. Beleza. Eu acho que é fonte. Aí depois eu desmontei o meu PC, tirei placa, arrumei placa, coloquei de volta. Aí eu vi que meu processador tava sujo. Aí eu desmontei o CUR. Meu processador... Eu limpei e vi como o processador tava sem pasta térmica. Essa porra tava sem pasta térmica. Esse fucking processador. Um... Spy ali, mano. Um demomina ali também. E meu barulho tá bugado. Dei 102 nele. Beleza. Eu acho que tinha um Spy ali. Bom, em Turbine você só tem duas maneiras de jogar. Ou você jogar de Embi. Oh my god. Really? Não, você não vai perder essa coragem. Essa coragem. Really? 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 Oh my god. Toma sem entrega. Eles têm pyros. Se vocês ouviram barulho de empejo vocês não verão nada. Beleza Eles tem um scout ali Bom Aí desmutei o portador Pra se passar a térmica na bicha Ah valeu Pegou Valeu Come on Paguei Ah meu deus do céu Não cara Não vai É muito legal Esses spies maluco Risada com eles Lol aquele spy passou reto Beleza Então de repente o meu pc parou de desligar Isso aconteceu quando você pode jogar pra trove Sabe aquele joguinho quadradinho Então Aquele joguinho é muito foda Esse aqui é um spy Pera aí Aquilo não é um spy? Então o que aconteceu no duto? What the hell Bloody hell Ok né É um spy entrando no duto Ali Uhul Então ele parou de desligar Mas quando eu jogava TF Com gráfico alto Meu pc desligava O que é o que eu fiz? Então Eu baixei a configuração do stab Que é a configuração de Minecraft dele Você pode ver essa porquinha toda Quadriculada É Minecraft só que um pouco mais bonito Mas tá funcionando Porque esse ainda tá aqui no vídeo Ele até viu o pc desligou E eu não consegui Matei alguém ali Matei um pyro Dammit Darn Não Tem um soldier ali Ele é aqui Mort Doc Darn Ele é aqui Olha Há Vale É um médico, mano. Eu não vi o que vai acontecer aqui. Se jogar de médico, é um piro ali. Beleza. Ele tá feliz. Veja um Pyro alegre. Esse é um Pyro feliz. Veja como ele tá feliz. Isso. Isso. Grita mais médico pra mim. Grita pra mim. Grita pra mim. Grita. Vou ter palhaço pra eu seguir pra mim. Grita. Grita. Isso. Yes, 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 yes. Boa. Scream for me. Sargento Pincel. Sargento Pincel. Comentei muito da hora, mano. Sargento Pincel. Ah, meu Deus. Eu amo até. Ah, meu Deus. Como é bom ser peixe. Um bolso só tem turbine. No outro só tem turbine. Ah, não. Isso é peixe, filho da puta. Ah, meu Deus. Como é bom ser peixe. Lá vai, hein, demo. Lá vai, hein, demo. Lá vai, hein. Lá vai, ó. Lá vai, ó. Vamos lá. Por que? Eu sou um merda. Acerta desgraça. Por que? Por que me chamou meu Steam, mano? Destructor. Oi. Oi. Poi. Oi. Ah, é assim. Arrombado. Cuidado. Ele tem um Amby. Espero que eu quebrei esse dispenser dele. Ih, haha. Vai Spy, vai Spy, eu te curo, ai meu deus, 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 morri, ok, o peito do cara explodiu, estou com saudade de TF2, eu também estava, vou ter que jogar TF2, se não pensando desligou porque deu certo, hell yeah, agora vou poder gravar para vocês, vem cá, jjboygamer2, você não parece pato a jato, eita porra, esse é novo, isso, vamos curar o Spy mesmo, esse é um louco cachorrera, se você morrer na flechinha eu vou dar risada, Oh no, não se euitan pra mim Ami o 참o I'm a goodyyy doctor, I'm a good doctor, I'm a good doctor, meu deus, daqui é um pirate, não parece nem mim Eu sou um Dr. A I'm a good... I'm a good doctor, I'm a good doctor. Por que ele morreu? Como ele morreu? Hs. Hs descabeçadora. Vamos lá, dois uber, dois uber, dois uber. Se o teu acabar, tu tem o meu, é isso aí, deve ser. Uber! Agora corre, leque. Acabou o uber. Um. Não, 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 não. Ah, você vem para mim. Dê-me um abraço. Esse aí... Hero. Mata todo mundo. Corre, Sony, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, aquele long spy. Deixa eu curar aquele spy, eu ia curar aquele spy. Vamos curar o Sony. Cadê o Sony? O que é o Sony? O que é o Sony? Ai, mano, o spy ali vem. Não. O Sony vai morrer. O médico gritou, médico? É mesmo, né? Nossa, ele está estuprando o Ultronine. Vou voltar porque ainda se cura. Oi. Eu vou curar esse spy e eu vou dar o Bernardo. O que é o SSP? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita. Cala a boca seu bem, ô. Mas, essas suas palavras... Farsa... Estou. Ok. Isso aqui vai demorar? Vamo lá devagarinho no pazinho do paturo... Eu acho que tem um Pyro, eu acho que ali tem um Pyro, eu acho, meu deus. NERBERRY. Realmente? Tanto nego pra ele esbarrar, esbarrei em mim, velho. Ah, beleza, vem cá. Vou te levar, vou te levar, vou te levar. Pyro me viou, eu acho. Eu acho que ele me viu, se ele me viu eu tô fodido, nego. Olha, que isso? Olha isso, leque. Eita porra, ele voltou de Pyro, o sniper que eu matei. Ele tá com Pyro, leque. Olha isso, mano, isso que eu chamo de proteção de intel. Nem a CIA tem isso, velho. O que eu vou fazer aqui? Olha isso, leque. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir ali em cima, na verdade. Mano. Estou jambi? Não. Ok, eu não estou jambi. Os caras tem mais proteção que a CIA, leque. Olha isso. Quelqueta. Tem mais recursos pra você. Olha isso. Olha isso. O que eu vou fazer aqui? O que é isso? Cheguei! Vem cá! Bom, quebrei as coisas dele. Quebrei tudo, hein? Bom, matei! Quebrei! 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 Por que você precisa de ajuda, meu amigo? Ah, tá. Eu vou pegar aqui. Quebrei! Ué! Ele achou que ia ser assim. Me dá um rocket e eu morro. Ué, 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 ué. Acho que tem um Spy ali. Não, ele morreu. Capê, Spy, filho da puta! 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 Ai, caralho, eu acho. Ae, Spy, filha da puta! Sem se pressa pra safar, velho! Ninguém me viu ali, Ninguém? Vai Cry! Vai Cry! Eu vou Cry por causa da sua falta de Skill! Skill! Errou! Blood Health! Acerta, velho! Acerta! Calma a boca, Kid. Tá ali, foi do direito. Tá falando bosta. Eu tirei. Você tá falando bosta? Boa! Tu fala da onde? Ô Kid! Ô Kid! Ô Kid! Ô bichinho! Ô Kid! Ô bichinho! Arrumar a treta não é bichinho! Arrumar a treta não é bichinho! Ô Kid! Calma, calma! Ai, 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 ai! Ô, ai, ai! Ô, ai, ai! Ai, ai, pera! Essa violência! É porque o Kid ali está muito exaltado, ele está se doendo por causa da namorada dele! Namorada! Que parada não se aguenta! Eita pai, o piro morreu e não posso fazer nada a não ser chorar Como é que é? Conga zoeira Não, Kid, tô falando contigo não Ah, não, fala aí, não fala aí Ah, o free to play tá aqui Nossa, tem quanto piro, velho Um piro ali Olha ele de novo de piro Fala a boca, Kid, vai comer farofa com calango Farofa com calango Ah, beleza Como é o acaradé Eu não vejo o braço mesmo, cara Oi, Pairu Poxa, e tu tá falando o que de mim aí, Kid? O tudo tava na tua cara Tu não é cabra homem não, de me peitar, Kid Tu não é cabra homem Eita, tem um pira ali Eita, tem um pira ali Ô Kid, prova a mulher ficar quieta aí no fundo que não dá pra escutar não Tem um scout aqui ainda, olha o scout ali Caralho, como que eu mato esse scout, mano? Que cara legal, velho Posso sair contigo na escola? Porra, tá muito esforçada Oxe, hein, tu tem quantos anos? Dez? Os cara tá tentando... Porra, é caramba, é muito descolado, cara Posso sair contigo na escola? Oxe, hein, tu tem quantos anos, meu pi, me fala Tu usa fralda ainda? Fala da mãe, fala da mãe, fala da mãe É, olha como ele é engraçado É, olha como ele é engraçado Ele acha que os outros tem dez anos Que cara legal, viz Oxe, aí tem um passo, eu não tenho certeza Pode sair contigo na escola, cara Realmente? Realmente? Desisto Bom galera, é isso aí, valeu Falou Falou